Senhor, me trilha os seus caminhos Feliz és Tu, se temes o Senhor Me trilha os seus caminhos E o trabalho de casal a te viver Serás feliz em tudo e a bem Felizes os que têm o Senhor Me trilha os seus caminhos Felizes os que têm o Senhor Me trilha os seus caminhos A Tua esposa é uma viveira lenda O coração da Tua casa Os Teus filhos são representos jogueira Ao redor de Tua mesa Felizes os que têm o Senhor Me trilha os seus caminhos Felizes os que têm o Senhor Me trilha os seus caminhos Será assim Abençoado todo homem Que temem o Senhor O Senhor te abençoe esse ano Cada dia Cada dia De Tua vida Felizes os que têm o Senhor Que trilha os seus caminhos Que trilha os seus caminhos Felizes os que têm o Senhor Que trilha os seus caminhos Que trilha os seus caminhos Amém Amém